Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, sem frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim A minha identidade e valor Só encontra em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Em que seguro sou, sem frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, sem frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Se beneficiais Se beneficiais A falta de óleo Diz que boa O absoluto ParaESSO Se beneficiais Unde a força Se beneficiais A guardada